O que tiveram? Não tem jeito, não tem jeito. Nossa, é muito lindo. A catedral lá, o que você falou? Catedral de que mesmo você falou? Catedral de Brasília. Catedral de Brasília, gente. Lindo, lindo, lindo. Perfeito. Ali está o Congresso Nacional. E lá está o Congresso, gente, lá no último lá, ó. Vendo lá? Aham. Da Câmara do Senado? Sim. Aquela bacia da esquerda emborcada é a Câmara. É aquela que está em pé na direita com a boca para cima. É a da Câmara Federal. Câmara Federal. A Câmara do Senado. Aham. Bem a nossa esquerda lá, fica o Palácio do Planalto. Aham. É lá que fica o piloto do avião, que é o Presidente da República. Sim. Entendeu? Lindo, 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 né? Nossa. É o projeto piloto. Sim. Chama-se plano piloto. Por quê? É o projeto piloto, uma capital projetada onde tem um avião com o piloto. Quem é esse piloto? É o chefe da nação, que é o senhor Presidente da República. Sim. Esse é o projeto quando Oscar Niemai e Lúcio Costa, o Lúcio Costa projetou o Brasília e Oscar Niemai arquitetou. Arquitetou. Um é arquiteto e outro é projetista. E ficou perfeito. Ficou na história. Ficou, nossa senhora, um marco para a armaria. Aquela cúpula ali é o quê? Esse é redondo? É. É o Museu Nacional. Museu Nacional. Rapaz. Ali dentro tem uma carta quando ele solicitou a transferência de Brasília de lá do Rio de Janeiro para cá. Sim. Trazendo a capital federal de lá para cá. Ela fica dentro de um vidro assim, a cartinha feita da atilografia manual. Nossa senhora. A história de Brasília está todo lado de dentro. O museu não só naquilo lá. Tem toda a história. Se eu tivesse um tempinho mais eu andaria aqui no Rocinho para ver mais um pouquinho. Mas como amanhã o meu voo é cedo, eu já perdi o bendito. Não tem nem como, mas... Mas quando a rapatação é um voltinho só. Agora tá...